O grupo de ciclismo Quebra Freio esteve no Parque Alvorecer para divulgar a atividade de encerramento do ano que acontece no próximo sábado. Será o pedal solidário. A gente vai se reunir aqui no Parque do Alvorecer a partir das 14 horas, então nesse dia 7. A gente vai estar arrecadando brinquedos para estar doando para algumas instituições, Remanso da Pedreira, entre outras instituições aí do Pato Branco, né? Tem algum critério assim para o brinquedo, uma dica para o pessoal trazer? Assim, são brinquedos em bom estado ou novos, né? Ou senão 10 reais que daí a gente vai comprar brinquedos para estar revertendo para essas instituições. Um passeio com trajeto de 20 quilômetros pelo interior de Pato Branco, com o objetivo de divulgar a prática do ciclismo em Pato Branco como atividade de lazer e esporte. A gente vai seguir destino à comunidade do Bela Vista aqui, vai ser um trajeto mesclado um pouco de cidade e um pouco do interior. Vai ser aproximadamente 20 quilômetros, é um passeio, vai ter carro de apoio, vai ter ponto de hidratação. Lembrando que para a segurança dos participantes do passeio será obrigatório o uso do capacete para a prática de ciclismo. E aí E aí